Sim, agora eu quero saber como é que está a manifestação. Cadê o nosso helicóptero Águia Dourada, Walter Lima? A manifestação continua aí na estrada Cia Aeroporto? Ok, Daniela, continua sim nas imediações da localidade do Jambeira. A gente tem agora, nesta câmera, neste enquadramento do nosso helicóptero Águia Dourada, a perspectiva de como está o congestionamento no Complexo Viário 2 de Julho. Quem tem voo marcado para esta manhã no aeroporto deve adiantar o máximo possível sua saída, porque pode ter problemas decorrentes de congestionamento nessa área por causa dessa manifestação. Muitos carros parados. A gente vai ver nesse passeio com a nossa câmera do Águia Dourada, o helicóptero da TV Itapuã, Rede Record. São vários ônibus que servem a região do Polo Petroquímico de Camassari. Nós estamos passando por uma agora no centro do vídeo. E, além disso, vários outros veículos que servem a região do Polo Petroquímico. Esses ônibus que estão parados aí vão para as imediações de Simões Filho e também para a cidade de Camassari. Estão parados, não tem como desviar. Estão aí com os passageiros fora do veículo esperando a liberação da pista. Mais adiante, a gente vai perceber outros veículos. Olha, esta carreta serve a região ali do Polo Petroquímico, também está parada. E a gente percebe aí esse grande congestionamento provocado por esse protesto na localidade do Jambeiro. Daniela? Então, recapitulando, qual é a via alternativa, Walter Lima? A via alternativa para quem está tentando chegar na região da Seasa ou vai para a região do Camassari é pegar a estrada do Coco e depois pegar a via cascalheira e de lá acessar a via parafuso para você ir para a região da Seasa e para a região de Camassari. Quem está vindo nesse sentido e gostaria de passar por essa rodovia, mas não tem como, a recomendação também é fazer o mesmo sentido. Pega a via parafuso na rotatória da Seasa, depois pega a via cascalheira à direita e depois acessa a estrada do Coco para chegar à região de Lauro de Frentas, Daniela. Muito obrigada. Walter Lima, às 8 horas e 6 minutos, atualizando a situação do trânsito para você. Agora a violência. 17 pessoas...